O aumento de 30 pesos na passagem do metrô no Chile em outubro do ano passado desencadeou uma onda de protestos contra a desigualdade social, os fundos de pensão, o endividamento das famílias, a privatização, a repressão e o extermínio de povos indígenas. O resultado dessa luta foi a conquista da realização de um plebiscito que acontece no próximo domingo, quando o povo chileno decide se mantém a Constituição de 1980, promulgada durante a ditadura de Augusto Pinochet, ou se quer uma nova Constituição. E é nesse cenário que acaba de ser lançado o documentário Como o Céu é do Condor, do jornalista Aldo Quiroga. Quiroga, muito prazer em recebê-lo aqui em nosso jornal. Prazer é todo meu, Marilu. Uma honra falar com você. Obrigado pelo convite. A honra é a nossa, Quiroga. Bom, você lançou na semana passada o seu documentário na TV Cultura, onde você trabalha, foi lançado também no YouTube. E nesse momento, a gente viu num domingo que houve manifestação para marcar um ano de protestos e houve confronto, duas igrejas foram queimadas. Eu queria que você comentasse o que ocorreu no domingo e, em seguida, queria que você falasse da construção do seu filme, você que esteve lá nas manifestações do ano passado. Bom, o que aconteceu nesse final de semana é a comemoração de um ano de início de manifestações. O 18 de outubro de 2019, que era uma sexta-feira, e ele foi o primeiro grande ato, o ato mais, assim, volumoso de manifestações. As manifestações, na verdade, começaram no começo de outubro, logo depois desse aumento de 30 pesos que você comentou, coincidentemente, fazendo a conversão, são parecidos com os nossos 20 centavos, que deram o início às jornadas de junho, em 2013. E, neste final de semana, havia uma expectativa muito grande em relação ao que marcaria o retorno do movimento social à rua. É preciso lembrar que, durante a pandemia, o movimento social se resguardou, se recolheu. Então, quando, na terceira semana, quarta semana de março, as medidas sanitárias começaram a ser anunciadas pelo governo, o movimento social decidiu, então, deixar a rua. Decidiu se resguardar e a grande mensagem deles era que eles precisavam se resguardar para que o vírus não fizesse aquilo que a repressão não conseguiu fazer. Então, foram seis meses, praticamente, de reclusão, cinco meses de muita movimentação pelas redes sociais, mas nas ruas, as pessoas garantindo o respeito aos protocolos sanitários. Isso me impressionou muito, confesso a você, Marilu, percebeu o quanto, de uma forma totalmente autoconvocada, porque esse movimento não é esse somente, mas os movimentos populares no Chile têm um caráter de autoconvocação muito importante e, agora, com a pandemia, também no sentido contrário, no sentido de não ir para a rua. A primeira ação massiva neste período foi no dia 11 de setembro, que marca mais um aniversário do golpe militar que derrubou Salvador Agende e que deu início à ditadura de Augusto Pinochet. Ontem, por exemplo, houve uma cena, uma imagem que rodou o mundo, acho que o pessoal que nos ouve aí, nos assiste, deve ter também visto uma torre de uma igreja em chamas, tombando, caindo. E isso, para mim, é um fenômeno curioso, interessante, para que a gente analise um pouco também como essas coisas da propaganda e da contra-propaganda acontecem no meio deste processo social. Segundo eu falei que é preciso fazer essa distinção, me parece, entre a manifestação e os confrontos, não porque eles sejam coisas distintas, eles estão intimamente relacionados, mas é que o problema é, nós, às vezes, na mídia, nos encantamos muito com chamas, com fogos, e vamos atrás da manchete fácil, que é uma torre foi queimada, uma igreja foi queimada, tantas bombas, tantas pessoas presas, e a gente deixa de lado o que, de fato, é mais volumoso, inclusive, do ponto de vista de pessoas envolvidas, e a mais relevante, do ponto de vista do sentido, do significado da ação, que são as manifestações, a parte pacífica das manifestações. Essa igreja que foi queimada, ela é a igreja no centro de Santiago, de São Francisco de Borja. Essa igreja, ela está num quadrilátero, num quarteirão em Santiago, que é, tem uma presença muito forte dessa instituição policial, que são os carabineiros, então tem ali um lugar de resguardo dos carabineiros que fazem o policiamento da região central de Santiago, justamente aqueles que mais se envolvem nos enfrentamentos, tem também ali um obelisco em homenagem à corporação, os carabineiros, e tem essa igreja que é a igreja católica frequentada pelo oficialato, é uma igreja católica frequentada pela cúpula dos carabineiros. Então, é um espaço simbólico. Então, eu aponto isso porque, na verdade, uma das questões importantes para se entender o Chile é esta instituição. Ela vem passando por uma série de desgastes ao longo do tempo, provocados por ela mesma, de desmandos, abusos, corrupção, falseamento de provas, coisas que a justiça chilena tem apontado e tem demonstrado, e por isso ela carrega uma alta rejeição. Então, quando se atacam esses espaços, não estou justificando de forma nenhuma violência, só para deixar isso muito claro, mas acho que é importante também entender o contexto. Não é uma cena de bárbaros, endemoniados, queimando um espaço sagrado do outro, ainda que eles sejam um espaço sagrado sem sombra de dúvida, mas é que não pode ser tirado o contexto. Agora, ainda assim, existe, por exemplo, uma investigação em curso, porque cinco pessoas foram presas por cometer este incêndio, este crime, e uma delas é um militar da Marinha. Então, já houve outros casos registrados pela justiça chilena de incitação a esses atos mais beligerantes promovidos por agentes infiltrados, seja agentes da inteligência do Exército, agentes da inteligência da Marinha, já houve casos da aeronáutica também, e dos próprios carabineiros. No meio dessa turba toda que está ensandecida, é muito fácil você manipular essa raiva toda acumulada em 30 anos e 47, se a gente contar o tempo da ditadura, 30 anos de democracia, para promover coisas como essa. E algo que é lembrado lá é o incêndio de hashtag, em 27 de fevereiro de 1933, que é um marco na história da Alemanha pré-nazista. E foi esse o incêndio que deu a chance do Hitler, os argumentos todos para o Hitler fechar o parlamento e concentrar poderes que depois abririam caminho para tudo o que ele fez. Estão guardadas, obviamente, todas as proporções, mas se faz essa lá, eles estão fazendo referência a esse episódio justamente porque ele envolve este jogo de propaganda. Por outro lado, é bom também lembrar que o Estado chileno promoveu também, por exemplo, em espaços sagrados mapuches, ações muito mais graves do que essa. O sul no Chile, que é uma coisa que eu mostro no documentário, ele está completamente militarizado há muito tempo. Então, os espaços sagrados dos mapuches foram vendidos, eles foram entregues a poder econômico. E não precisa nem a gente pensar em coisas muito etéreas, como espaços sagrados, mas são de importância fundamental. Mas coisas muito mais concretas e práticas, como os rios, de onde eles tiram água para poder sobreviver, no sul, eles estão privatizados. Então, você não consegue pegar água para poder garantir a subsistência do seu grupo étnico ali no seu território. Isso é muito grave. Então, a gente se choca com uma imagem dessa, mas não se choca com outras tantas coisas que a gente vê. Você também coloca em lugar de destaque as mulheres. Então, elas têm um papel fundamental nas manifestações e também ganha um papel especial no seu documentário. Eu queria que você falasse delas. Isso tem dois, eu acho, dois motivos. O primeiro é das melhores coisas que tem no material bruto. Eu cheguei lá no dia 8 de março, aliás, no dia 7 de março. E no dia 8 de março, dia seguinte, foi aquela manifestação, aquela marcha feminista, pelo Dia Internacional da Mulher, que levou dois milhões de pessoas para a rua no Chile. Então, foi a maior, inclusive, do mundo. E o que eu vi ali foi uma força, uma pujança tão grande. E, para mim, pessoalmente, foi a concretização desta ideia de que, para que a gente possa pensar, enfim, quem estiver pensando, preocupado em transformar as coisas que a gente tem aí e provocam tanta desigualdade, tanta miséria, enfim, não dá para pensar isso sem refundar a relação entre homens e mulheres. E esse movimento conquistou uma coisa muito importante, porque, como você falava no começo, uma das vitórias desta mobilização toda é justamente o plebiscito, que inicialmente foi marcado para o dia 25 de abril, por conta da pandemia. Então, ele passou agora para o dia 25 de outubro. Então, isso também fez com que a gente corresse um pouco para finalizar. Primeiro, para aproveitar um ano das manifestações. E, segundo, para poder apresentar para o Brasil o que está em jogo no Chile, com tempo hábil, de que a gente possa, de alguma forma, discutir como a gente está fazendo aqui, o que está acontecendo ali. E evitar um pouco esse costume que a gente tem no Brasil de virar as costas para o continente. A gente, às vezes, percebe a gente ainda muito de frente para a Europa, muito de frente para os Estados Unidos e de costas para um continente com o qual a gente divide os mesmos desafios, as mesmas questões, as mesmas dificuldades e o mesmo modelo que impõe tudo isso para nós. Então, quando eles decidiram fazer o plebiscito, eles já imediatamente apresentaram um projeto de lei no Congresso para garantir que, se a nova Constituição for aprovada, eles vão para uma Assembleia Constituinte. São duas perguntas no plebiscito. Uma, se você quer uma nova Constituição. E a segunda pergunta é como você quer que essa Assembleia Constituinte seja formada. Basicamente, são duas perguntas, duas opções, desculpe. Uma é uma Assembleia Constituinte mista, então ela é formada por metade de parlamentares que já estão no Congresso hoje e outra metade delegados eleitos exclusivamente para isso. E a outra opção que é a Assembleia Constituinte exclusiva, que é formada só por delegados e delegadas eleitos especificamente para isso. Este segundo modelo, essa segunda opção, é a única que responde a uma das principais demandas que está colocada na rua, que é a desconexão total do mundo político, das demandas, seja ele de que partido, de que ideologia for, sobra para todo mundo. As pessoas que estão na rua, elas não se sentem representadas por nenhuma legenda, nenhuma sigla. E uma das coisas que esse movimento defende com muita força é que se faça, então, uma Assembleia Constituinte formada exclusivamente para esse fim. E aí, voltando à questão feminista, o que o Congresso aprovou, graças ao movimento popular, é uma Assembleia Constituinte paritária. Então, se esta nova Constituição for aprovada no domingo que vem, ela será elaborada por uma Assembleia Constituinte composta por metade de homens e metade de mulheres. Isso faz, em outras palavras, do Chile potencialmente o primeiro país no mundo, a primeira nação no mundo a fazer, escrever a sua carta magna com metade de homens e metade de mulheres de diferentes preferências, partidos, ideologias, enfim. Mas metade de homens e metade de mulheres, o que também é uma conquista, me parece, a segunda grande conquista desse movimento. É muito importante que você coloque também um foco aqui no Brasil, já que Paulo Guedes passou por lá, pelo Chile, na década de 80, no regime ditador, e implantou lá o sistema de capitalização na Previdência. Eu queria que você também fizesse esse alerta aqui a nós, brasileiros, do que a gente pode virar em relação a esse histórico do Chile. E quero também aproveitar, nesse finalzinho, falar dos jovens chilenos, da coragem deles. Você colocou no seu documentário um jovem que foi praticamente exprimido por dois tanques de guerra. Você encontrou esse jovem, você conversou com ele, e eu queria, então, que você falasse sobre essa questão. Você também foi atingido violentamente, e você mostra isso no seu documentário. Vamos ver se dá para fazer um resumo dos três pontos. Esquiroga. Vamos lá. A participação dos jovens é fundamental. São eles que começam fazendo o que eles chamam de catracaço. Eles convocam as pessoas para evadir, para pular a catraca do metrô, fundamentalmente. E o detalhe é que o aumento de 30 pesos não toca os escolares, porque eles têm gratuidade, mas eles imediatamente se rebelam contra esse aumento por causa dos pais, das mães, dos avós, que justamente já estão super endividados e afetados por esse recorte desse modelo, que são as aposentadorias. Quando eu decidi tentar emplacar essa pauta, enfim, comecei a fazer pesquisa e depois montei esse projeto para que a gente conseguisse condições e apoio para ir para lá, a minha principal motivação era justamente entender o que estava acontecendo lá, porque para mim sempre ficou muito claro que o Chile, nesse momento, ele é uma janela, uma pequena máquina do tempo, uma janela que a gente tem aberta para entender para onde nós podemos ir aqui, não só o Brasil, mas os outros países do continente. Porque, veja, o movimento, o modelo aplicado lá, como você citou, do Chicago Boys, que o nosso ministro de Economia fazia parte, que é um pensamento fundado pelo economista Milton Friedman, o Chile foi o primeiro grande laboratório disso na década de 80, quando, logo depois do golpe militar, em 73, é necessário estabelecer ali uma refundação daquele Estado. É bom lembrar que o Chile quase se tornou, quer dizer, ele se tornou, mas isso foi interrompido, o primeiro país no mundo a encontrar, pela via democrática, uma alternativa ao capitalismo. neoliberalismo. E aí esse processo foi interrompido pelo golpe de Estado e aí se aplica, então, uma refundação. Essa refundação é que dá as bases do neoliberalismo. Isso, com a Constituição de 1980, ficou super amarrado, que é a Constituição que lá está vigente até hoje. Essa Constituição fez com que uma série de coisas que o Brasil só viria a aplicar na década de 90, começasse a ser aplicado lá. E em 2016, com a PEC dos gastos e essa reforma, a mini-reforma do Estado brasileiro, no artigo 5º da Constituição, o Estado brasileiro não consegue mais atender depois da PEC dos gastos aprovada em 2016. Então, há um acirramento desse modelo aqui no Brasil, uma aceleração nesse sentido, e aí vem algumas propostas, como essa, por exemplo, dos fundos de pensão, que já foram realizados lá e agora estão sendo rechaçados pela ampla maioria da população. Então, eu fui para lá com essa ideia, realmente entender como esses 30 anos de um modelo aplicado lá poderia servir de alguma forma de ponto de reflexão para que a gente percebesse e não cometesse os mesmos erros. Então, por isso, tem lá as populações indígenas e a questão ambiental com as zonas de sacrifício, que são áreas destinadas à indústria e com uma poluição praticamente, emissão tóxica praticamente liberada, a partir do modelo que está estabelecido, prejudicando as populações mais pobres e as populações locais. Porque a gente ouve muito falar dessa coisa das aposentadorias e da dívida dos estudantes, já que lá não tem universidades públicas, então você é obrigado, quando não tem recursos, a pegar um empréstimo bancário. Então, essa questão econômica, ela já estava até muito conhecida aqui no Brasil, mas o impacto mais intrínseco foi o que eu fui buscar. E é curioso, porque aí você cita essa questão daquele momento, eu estava fazendo algumas imagens no centro, começou ali uma discussão entre um observador de direitos humanos e uma oficial de carabineiros, e logo na sequência, o grupo que estava ali foi atingido por jatos d'água e aqueles equipamentos utilizados anti-distúrbio. Então, estava todo mundo ali sem quebrar nada, a gente estava conversando, e aí, quando essa oficial se retirou, imediatamente veio o jato d'água e as bombas de gás sobre a gente, e sobre, fundamentalmente, os observadores de direitos humanos. Eu simplesmente estava ali tentando registrar o que estava acontecendo. Agora, isso é um detalhe, na verdade, no material, e mostra um pouco do que as pessoas sofrem ali cotidianamente. E isso é uma prática. No sul do Chile, por exemplo, quando a gente vai lá para a região dos lados, muitos brasileiros visitam ali, eles não percebem, a gente não percebe essa área militarizada e tensionada para garantir que os indígenas fiquem nos seus redutos. E aí, eu acho que aqui serve, fica aqui esse alerta. Se a gente, sei lá, pode assistir esse documentário e pensar em alguma coisa, acho que o que vale a pena pensar é para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir, e reconstruir caminhos que não nos levem novamente a repetir esses passos e essas consequências. Eu espero que o Chile realmente conclua este processo da melhor forma possível. Com toda esta tensão agora, existem dúvidas se o plebiscito vai ser mantido na próxima semana. Eu não consigo nem imaginar o que pode acontecer se, de repente, a institucionalidade decidir adiar novamente esse plebiscito. Mas, dados esses ataques e essas coisas mais, enfim, fortes aí que estão na mídia, isso pode facilmente ser utilizado como desculpa para isso. E é bom lembrar, só para terminar, que este não é um problema deste atual governo, do Sebastião Pinheira. Mas, tudo isso que está acontecendo lá e essa revolta toda, ela é realmente um acúmulo. São governos de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita e agora governos de direita que absolutamente nada conseguiram fazer em relação a essa distância entre os bons números da macroeconomia chilena, porque é bom a gente lembrar que o Chile é sempre efetido como um modelo do continente, do ponto de vista econômico, com a desigualdade, o empobrecimento, os maus tratos, enfim, a que essa população tem sido submetida. Então, a gente sabe que esse, acontecendo o plebiscito e se a nova Constituição ganhar, pelo menos dois anos leva até que se escreva uma Constituição e que ela se torne efetiva, são 10, 20 anos. Mas eu olho para esse processo com muita esperança, achando realmente que depois que esse turbilhão passar, talvez a gente encontre saídas para questões muito estruturais e desafios muito fortes no nível do continente, porque, afinal de contas, eu acho que a gente está na mesma situação, em estágios diferentes, mas o trilho, eu acho, é o mesmo. A gente está em estações diferentes, mas o trilho é um só. Perfeito. Quiroga, agora, só para terminar, dá o endereço onde as pessoas podem ver o seu documentário. Então, o documentário estreou na TV aberta, na TV Cultura, mas já logo, imediatamente, ficou disponível no YouTube. Então, no canal Jornalismo TV Cultura do YouTube, é possível encontrar ali como o céu é do condor e, enfim, espalhar por aí, assistir, fazer as críticas, colocar ali nos comentários, se gostou, se não gostou, o que gostou, o que discordou. Acho que o importante é que ele seja debatido. Perfeito, Quiroga. Parabéns pelo seu trabalho, o documentário é maravilhoso. Eu assisti, recomendo a todos e todas que assistam mesmo. Tem muitos detalhes, muitas informações que vão causar bastante impacto, tenho certeza, entre os telespectadores, ouvintes e internautas. Então, a gente agradece você, Quiroga. Um beijo para você e parabéns por esse excelente trabalho. Obrigado a você, Marilu. Tudo de bom, viu? Valeu. Valeu. Bom, portanto, falamos aqui sobre o documentário Como o Céu é do Condor do jornalista Aldo Quiroga. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual Como o Céu é do contigo doable. O Céu é do Eck